E aí gente, tudo bem? Começando o vlog de hoje aqui em Búzios bem cedinho, porque hoje temos passeio até Arraial do Cabo. Hoje é o nosso último dia completo aqui em Búzios. Amanhã a gente vai ficar aqui mais algumas horas, mas depois a gente já vai embora. E a gente vai aproveitar para fazer um passeio até Arraial do Cabo, é um passeio de bate e volta, né? A gente vai, aí passeio de barco por lá, depois retorna no final da tarde. A gente também fechou esse passeio com o pessoal da Búzios Dicas e daí eles buscam a gente aqui na pousada. Depois vão passar, obviamente, em outros hotéis, outros pousados pegando o resto do pessoal para a gente ir até Arraial do Cabo. Deve ser um ônibus ou uma van, não sei exatamente. E aí lá já é tudo fechado com eles mesmo. O próprio passeio de barco já está incluso, o almoço também. E aí eu vou mostrando para vocês como vai ser esse nosso dia por aqui. Tá bom? Vamos lá? Música 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 Gente, chegamos aqui em Arraial. Aí a gente, né? A guia vai levando a gente, porque o ônibus de turismo, ele não pode chegar até lá onde tem as embarcações, né? Onde faz passeio. Então a gente, ele deixa a gente ali e aí a gente faz a filhinha e a guia vai levando a gente até o ponto lá onde a gente vai ter que fazer o pagamento da taxa de embarque. É uma taxa de 10 reais, todo mundo tem que pagar coisas para a marinha, né? E para o controle e tudo. Então a gente vai até lá e aí lá é só o pagamento em dinheiro. A guia explicou tudo para a gente aqui já, como é que vai funcionar, mas eu vou falando para vocês aí ao longo do caminho. Música 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 Gente, estamos na segunda parada aqui, na primeira parada, foi lá na praia do Farol. Agora a gente está aqui nas três prainhas do Pontal do Atalaio. Aqui, você pode chegar de barco, né? Igual esse um milhão de pessoas que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Ou você pode vir lá por cima, vou mostrar aqui para vocês. E tem uma escadaria aí de duzentos e quase trezentos degraus que você pode descer. E o povo gosta também de subir essa escadaria para poder você ver à vista. Só que, olha só lá no barco, só lá no barco, só lá no barco, só lá no barco a gente viu a quantidade de gente tem nessa escada. Sem condições, sem condições. Sem condições, estou fora. Vamos ficar só aqui na praia, aqui é uma parada de meia horinha. Olha que linda lá a praia, água azulzinha, azulzinha. Mas tipo, lotado demais, 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 né? Aqui não dá para tirar aquelas fotos lindas que vocês veem no Booking, no Booking não, no Instagram, no Pinterest. Dá não, gente. Dá não, gente. Dá não, gente. Gente, saímos do passeio agora. Acabou, né? O passeio de barco. Agora são três e pouco. Aí a gente vai se dirigir, está se reunindo aqui para se dirigir lá para o local onde vai ser o almoço, que já está incluído no passeio. Acho que eu já falei isso para vocês. Aí quando chegar lá eu mostro para vocês, então, como é que é um restaurante self-service, pode comer à vontade, né? Pelo preço que está em concurso no pacote, exceto por bebidas e sobremesas. Essas são pagas à parte. Aí quando chegar lá eu mostro para vocês o que é que tem de opções. Bom, minha gente. Depois lá do passeio de Arraial do Cabo, né? A gente almoçou bem tardinho, né? Como falei para vocês, já eram umas três e meia quando nós paramos lá no restaurante para almoçar. Aí depois do almoço, eram umas quatro e pouco, a gente voltou direto para Abusos. Eles deixaram cada um em suas respectivas pousadas, né? Onde foram coletar de manhã. Então nós chegamos aqui na nossa pousada cinco e pouquinho. Descansamos, agora já tomamos banho, já estamos terminando de nos arrumar para a gente sair. Vai dar quase oito horas. Adivinha para onde a gente vai? Rua das Pedras. É isso que é o que tem para fazer a noite aqui, né, gente? Demais popular. Então vamos lá procurar alguma coisa para a gente comer. Acho que hoje a galera está na vibe da pizza. Então provavelmente vamos procurar uma pizza bem boa para a gente jantar nessa nossa última noite aqui em Búzios. Gente, nós estamos agora aqui no pátio Chemi Show. Lembra que eu mostrei para vocês no vlog de ontem, né, que a gente foi lá na Chemi Show e do outro lado da rua tem um restaurante deles? Então, é nesse restaurante que a gente está. Então, é nesse restaurante que a gente está. E, tipo, é muito lindo aqui, gente. E bem menos muito bocado, porque do lado de lá tem também certos crepes, mas tem um cardápio mais estendido, tem pizzas e outros prazos. A gente veio mais pensando em comer a pizza, que o crepe a gente já comeu ontem, né? Mas tem uns crepes aqui, é o mesmo preço. Acredito que aqui tem até 10% do serviço, porque é o serviço de mesa. E, tipo, você já entra e centra. Então, se tiver vontade, você tem que botar o nome na lista de espera. Esperar um pouquinho. Foi o que a gente fez. Acabou que foi rapidinho para nós, pelo menos. Ah, eu vou mostrar aqui o ambiente para vocês e as nossas escolhas quando chegar. Gente, pedimos um vinho para celebrar essa última noite aqui em Fúzios. Um carmê, né, chileno. Para acompanhar a pizza, já amo um vinho com pizza. E agora a gente está esperando as pizzas chegarem. Pedimos dois sabores, portuguesa e habana. Aí quando chegar eu gosto. Gente, estamos de volta aqui ao hotel. Já estou com o meu pijaminha. Tirei minha make, né? Vocês estão vendo tudo certinho, preparada para dormir. Vim só comentar que foi muito bom lá no pátio Michu, que é o restaurante lá que a gente estava. Muito gostoso. As pizzas estavam ótimas. Foi ótimo tomar um vinho também. Minha irmã tomou um drink. Assim, foi muito bom. E o ambiente é lindo, super agradável. Eu recomendo até mais do que o Shemichu, que é do outro lado da rua, né? Que é onde tem só os crepes. Lógico que depende muito do objetivo, né? De vocês. Se quiser uma coisa assim mais badalada, mais rápida, é o de crepe. Agora se quiser uma coisa assim, um jantar mais legalzinho, é o outro que a gente foi mesmo hoje. Porque, tipo, muito bom. Bom, agora já voltamos aqui para a pousada, nos preparando para dormir. Amanhã a gente já vai embora. Só que, como a gente deve ainda aproveitar para ir à praia de manhã, talvez almoçar aqui por buzos e depois ir embora, eu acho que eu vou gravar um outro vlog separado. Mesmo que fique curtinho, eu acho que vai ser melhor para ficar bem dividido. Então, vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse dia de passeios aqui com a gente. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, quiserem saber mais sobre os passeios que a gente fez, deixem nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus